A Federação Espírita Brasileira Logo após a proclamação da República, Ismael volta a concentrar seu esforço na consolidação da sua obra terrestre. Seu primeiro cuidado foi examinar todos os elementos, procurando reafirmar, no seio dos ambientes espiritistas, a necessidade da obra evangélica, no sentido de que ressurgisse a doutrina de tolerância e de amor, de piedade e perdão do Crucificado. Todo um campo de trabalho se desdobrava aos olhos de suas abnegadas falanges, aguardando o esforço dos arroteadores para a esperançosa semeadura. Seu coração angélico e misericordioso, sob a égide do Divino Mestre, já havia distribuído as noções evangélicas a todos os espíritos sedentos das claridades do Consolador e a doutrina dos espíritos, no Brasil, sob a sua influência. Se tocava da luz divina, da caridade e da crença, presagiando as mais sublimes edificações morais. O abnegado mensageiro do Mestre, começando o movimento de organização dos primeiros dias de 1889, preparara o ambiente necessário para que todos os companheiros do Rio ouvissem a palavra póstuma de Allan Kardec, que, através do médium Frederico Júnior, forneceu as suas instruções aos espiritistas da capital brasileira, exortando-os ao estudo, à caridade e à unificação. Bezerra de Menezes, que já militava ativamente nos labores doutrinários, recebeu a palavra do alto com a alma fremente de júbilo e de esperança, e considerou, no campo de suas meditações e de suas preces, a necessidade de se reunir a família espiritista brasileira sob o lábaro bendito de Ismael, a fim de que o mundo conhecesse o cristianismo restaurado. Existiam no Rio sociedades prestigiosas, mas cada qual com o seu programa particular, descentralizando a ação renovadora que as instruções do Plano Invisível traziam, logicamente, a todos os corações que militavam no sagrado labor da doutrina. A Federação Espírita Brasileira, fundada desde o ano bom de 1884 por Elias da Silva, Manuel Fernandes Figueira, Pinheiro Guedes e outros companheiros do ideal espiritualista no Rio de Janeiro, esperava, sob a proteção de Ismael, a época propícia para desempenhar a sua elevada tarefa junto de todos os grupos do país, no sentido de federá-los, coordenando-lhes as atividades dentro das mais sadias expressões da doutrina. Bezerra de Menezes, desde 1887, iniciara uma série de trabalhos magistrais pelas colunas de O País, oferecendo a todos as mais belas e produtivas sementes do cristianismo. A palavra de Max, pseudônimo que ele havia adotado, inundava de esperança e de fé o coração dos seus leitores, iniciando-se, desse modo, uma das mais prodigiosas sementeiras do espiritismo no Brasil. Desde 1885, igualmente funcionava o grupo Ismael com Saião e Bittencourt-Sampaio, célula de evangelização cujas claridades divinas tocariam todos os corações. Em breve, os mensageiros do Senhor conseguiram agremiar a caravana dispersa no Templo de Ismael e iam reunir-se, enfim, os operários da grande oficina do Evangelho, Bezerra, Saião, Bittencourt, Frederico, Filgueiras, Richard, Albano do Couto, Zeferino Campos e outros elementos da vanguarda cristã. O tempo, todavia, era de transição e de incertezas. A república, com as suas ideologias novas, filhas do positivismo mais avançado, criara os mais sérios embaraços ao desenvolvimento da doutrina. O novo código penal incluíra o espiritismo nos seus textos e o ambiente era obscuro, sentindo todas as correntes espiritistas, a necessidade imediata de união para a defesa comum e, enquanto se balbuciavam protestos a medo, a federação, com a sua prudência e a sua serenidade, iniciou a defesa pacífica da doutrina, dirigindo uma carta aberta ao ministro da Justiça do governo provisório, em que esclarecia devidamente a situação. Os mensageiros invisíveis cuidaram, então, de organizar os novos planos de unificação de todos os elementos. Atendendo aos seus rogos, reiterados, a palavra do mestre se faz ouvir, esclarecendo seu emissário dileto. Ismael, disse-lhe o Senhor, concentraremos agora todos os nossos esforços, a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra pessoal e comum que iniciaste na terra. Na pátria dos meus ensinamentos, o espiritismo será o cristianismo revivido na sua primitiva pureza. E faz-se mistério coordenar todos os elementos da causa generosa da verdade e da luz para os triunfos do evangelho. Procurarás, entre todas as agremiações da doutrina, aquela que possa reunir no seu seio todos os agrupamentos. Colocarás aí a tua célula a fim de que todas as mentalidades postas na direção dos trabalhos evangélicos estejam afinadas pelo diapasão da tua serenidade e do teu devotamento à minha seara. E como as atividades humanas constituem, em todos os tempos, um oceano de inquietudes, a caridade pura deverá ser a âncora da tua obra, ligada para sempre ao fundo dos corações, no mar imenso das instabilidades humanas. A caridade valerá mais que todas as ciências e filosofias, no transcurso das eras, e será com ela que conseguirás consolidar a tua casa e a tua obra. O abnegado mensageiro do alto regressou ao trabalho, cheio de coragem e segurança no seu grandioso apostolado. As energias dissolventes das trevas do mundo invisível lutaram contra ele e contra o evangelho. Forças terríveis de separatividade pesaram sobre os seus esforços no ano de 1893, quando o próprio Bezerra, incansável e abnegado missionário, foi obrigado a paralisar os seus escritos nas páginas de O País, depois de quase sete anos de doutrinação ininterrupta e brilhante, num apelo a Jesus com as mais comovedoras lágrimas da sua crença e do seu sacrifício. Ismael, porém, não abandonou os seus devotados colaboradores reuniu os companheiros mais afins com as suas ideias generosas e reorganizou a sua obra. As ordens e observações de Jesus foram por ele integralmente cumpridas. Escolheu as reservas preciosas da federação e assentou dentro dela a sua tenda de trabalho espiritual. Consolidou a assistência aos necessitados, fundada em 1890, que radicou a sua obra no coração da coletividade carioca e a caridade foi e será sempre o inabalável esteio da venerável instituição que hoje se ergue na Avenida Passos. Com essas providências, invadas a efeito numa das noites memoráveis de julho de 1895, Bezerra de Menezes assumia sua posição de diretor de todos os trabalhos de Ismael no Brasil, coordenando os elementos para a evangelização e deixando a federação como porto luminoso de todas as esperanças entre o grupo Ismael, que constitui o seu santuário de ligação com os trabalhadores do infinito e a assistência aos necessitados, que a vincula na terra a todos os corações infortunados e sofredores. E representa, de fato, até hoje, a sua âncora de conservação no mesmo programa evangélico, no seio das ideologias novas e das perigosas ilusões do campo social e político. Bezerra desprendeu-se do orbe, tendo consolidado a sua missão para que a obra de Ismael pudesse ser livremente cultivada no século XX. E essa obra prossegue sempre. Podem as inquietações da terra separar, muitas vezes. Os trabalhadores humanos no seu terreno de ação. Mas a sociedade benemérita, onde se ergue a flâmula luminosa, Deus, Cristo e caridade, permanece no seu porto de paz e de esclarecimento. A sua organização federativa é o programa ideal da doutrina no Brasil, quando chegar a ser integralmente compreendido por todas as agremiações de estudos evangélicos no país. A realidade é que, considerada às vezes como excessivamente conservadora pela inquietação do século. A respeitável antiga instituição é, até hoje, a depositária e diretora de todas as atividades evangélicas da pátria do Cruzeiro. Todos os grupos doutrinários, ainda os que se conservam infensos ou indiferentes, estão ligados a ela por laços indissolúveis no mundo espiritual. Todos os espiritistas do país se reúnem pelas mais sacrossantas afinidades sentimentais na obra comum e os seus ascendentes têm ligações no plano invisível com as mais obscuras tendas de caridade, onde entidades humildes de antigos africanos procuram fazer o bem aos seus semelhantes. As forças das sombras alimentam, muitas vezes, o personalismo e a vaidade dos homens, mesmo daqueles que se encontram reunidos nas tarefas mais sagradas. Mas a direção suprema do trabalho do Evangelho se processa no alto e a Federação Espírita Brasileira, dentro da sua organização, baseada nos ensinamentos do Mestre, está sempre segura do seu labor, junto das almas e dos corações, cultivando os mais belos frutos de espiritualidade na Seara de Jesus, consciente da sua responsabilidade e da sua elevada missão. Se você gostou desta obra, colabore com a divulgação dos ensinamentos trazidos pelos benfeitores do plano espiritual. Adquira um bom livro espírita e ofereça-o de presente a alguém que ama. O livro espírita, além de divulgar os ensinamentos filosóficos, morais e científicos dos espíritos evoluídos, também auxilia no custeio de inúmeras obras de assistência social, escolas para crianças e jovens carentes, etc. As obras espíritas nunca sustentam financeiramente os seus escritores. Estes são abnegados trabalhadores na Seara de Jesus, em busca constante da paz no reino de Deus. Adaptação do texto do Espírito Irmão W Porque nós somos cooperadores de Deus. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9 www.catelope.com.br 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9 A.C.A. 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 Amém. Amém.